Olá pra você que tá me assistindo, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês alguns efeitos aqui que tem no próprio Capcute, transições e efeitos que vocês podem fazer, que eu não vejo muitas pessoas ensinando e que é muito legal. Primeira coisa que a gente vai fazer, mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque assim eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo e posso ensinar mais vídeos assim pra vocês, tá bom? Então se inscreve aqui. Mas vamos lá, gente. Vamos começar aqui, ó, um novo projeto aqui no Capcute e vamos clicar no mais e vamos escolher algumas fotos. Eu vou pegar uma fotinha da... Vou pegar duas fotos da Vinyl, gente. Vamos fazer uma coisa diferente, né? E aqui, ó, eu vou ensinar primeiro esse formato aqui. Bom, tem duas fotos aqui, ela não precisa estar selecionada, na verdade ela não pode estar selecionada. E aí vocês vão vir aqui, ó, em efeitos, tá vendo? A primeira é a que eu gosto mais e eu já vou ensinar aqui pra vocês. Que entrando aqui nessa parte de efeitos, a gente vai vir aqui, ó, atrás e vamos aqui, ó, nessa parte de humor. Clicando nessa parte de humor, vocês vão descer até vocês verem esse efeito aqui, ó. Peraí que eu vou mostrar pra vocês, ó. Luz desativada. E aí vocês vão clicar e olha a animação legal que ele causa. A foto, vamos começar a botar aqui o efeito no começo. Começa como se fosse assim, a foto tá de dia, muda pra noite e escurece a foto. É um efeito muito legal. E o segundo efeito que eu vou ensinar pra vocês aqui, a gente vai adicionar efeito novamente. E aqui, ó, tem várias, vários, tá vendo? Como vocês podem ver. Mas o que que eu vou fazer? A gente vai fazer uma transição. Então, peraí que eu vou colocar mais uma foto aqui. Aqui, ó. Aqui, coloquei a Vainelope aqui, tá vendo? A gente vai clicar em adicionar efeito aqui embaixo, ó. E aqui, a gente vai em humor novamente e vai pegar esse efeito aqui, ó. Como se fosse de uma varinha mágica. E vamos clicar. E aí, a gente vai posicionar no lugar correto esse efeito, ó. Então, ela clicou aqui, ele vai. Então, onde é que ele tá clicando? Aqui, então, ele vai um pouquinho mais pra frente. Vamos ver. Vem aqui, um pouquinho mais pra frente. Deixa eu ver. Não, mas aqui, ó, pro final. Aqui, vamos ver se ficou bom. Vem e bate um pouquinho mais pra trás. Vou posicionar aqui, vamos lá. No momento que ela bater, ela tem que tá com... Mudar o efeito. Vamos fazer o seguinte? Ela vem, quando ela bate aqui, eu vou mudar. Peraí, aí. Agora, olha o efeito. Aqui, ó. Tá de dia, fica de noite. Aí, tem essa outra foto. Vem com a varinha. Quando toca, mudou. Tá vendo? Eu acho que dá até pra ficar um pouquinho mais pra frente, né? Eu acho que tem quase certeza. Peraí, um minuto. Isso. Agora, olha aí. Bate e mudou. Tá vendo? É tudo efeito que dá pra fazer. Que fica bem legal. Agora, eu vou ensinar pra vocês um outro. Vamos adicionar aqui. Vou pegar a Nanô, porque eu tô viciada em ensinar efeito com a foto da Nanô. Deixa eu colocar Nanô aqui no... Na frente, né? E aqui, a gente vai colocar em adicionar efeito. E eu vou ensinar pra vocês esse efeito aqui, ó. Cadê o efeito que eu vi? Que era... Eu acho que muito legal. Que é um efeito como se fosse de... Fumaça. Aqui, ó. Tá um pouquinho mais pra cima. Eu vou falar pra vocês o nome do efeito. É névoa púrpura. Tá vendo? E a gente clica. E olha o efeito que dá. Dá o efeito tipo 3D. Tá vendo? Na foto. E aqui, revisando com vocês rapidinho. Temos esse efeito de noite. Esse aqui é o efeito da varinha mágica. Que eu acho bem legal. E pra finalizar, a gente tem esse efeito aqui, ó. Que eu vou colocar um pouquinho mais pra frente. Gente, tem esse efeito névoa. Que a gente usou aqui na foto da Nanô. E aqui, essas aqui são efeitos que eu acho bem legais. E que eu não vejo tanta gente ensinando. Que eu acho que dá pra vocês usarem. Tanto no edit de vocês. Esse aqui, ó. Da varinha mágica. Vocês podem fazer um challenge também. E usar esse efeito aqui, ó. No capicute. Vocês podem, tipo assim. Só um exemplo, tá? Mas vocês podem usar de qualquer forma. Você tá com uma roupa X. Põe esse efeito. E nesse momento aqui, muda pra você com outra roupa. É um efeito legal e diferente. Que dá uma diferenciada. Normalmente as pessoas gostam de coisas diferentes. E eu tô dando uma opção aqui pra vocês. Essa aqui também. Vocês podem colocar de dia. E no momento que ele for pra noite. Vocês, tipo assim. Maquiagem de dia. Na transição pra noite. Uma maquiagem noturna. Tudo coisa que vocês podem pegar. Usar a criatividade de vocês. E colocar aqui. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais dicas. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E deixar o seu like. E até o próximo vídeo.